Oi gente, estamos de volta para falar um pouco mais sobre equilíbrio químico, mais precisamente sobre o deslocamento do equilíbrio. Na última aula vimos algumas informações sobre o que é o equilíbrio químico. Então, para que o equilíbrio aconteça, a velocidade que são produzidos os reagentes e os produtos tem que ser o mesmo, e também não pode haver troca de substâncias com o ambiente. Só que, em alguns casos, tem como fazer com que esse equilíbrio seja perturbado, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Pelo que a gente já viu, o equilíbrio químico tende a não ser quebrado. Ele vai se manter indefinidamente, enquanto ninguém fizer nenhuma alteração. O princípio de Le Chatelier fala que quando um sistema em equilíbrio sofre uma ação externa que venha a perturbar tal equilíbrio, ele reage de modo a minimizar essa ação e estabelecer um novo equilíbrio. Ou seja, quando a reação é perturbada, quando ela é alterada, ela vai tentar voltar ao seu equilíbrio natural. Mais ou menos como o que a gente está vendo aí nesse experimento com água e um recipiente. Então, observa aí que ele está em equilíbrio, só que vai ser colocada aí uma quantidade de água a mais, e isso vai quebrar esse equilíbrio. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse sistema vai tentar se adaptar para que o equilíbrio volte a ser mantido. A mesma coisa acontece com as reações químicas. E existem alguns fatores que podem favorecer esse deslocamento, como a concentração das substâncias, a temperatura e a pressão. O primeiro que a gente vai ver são as concentrações das substâncias. Então, nós sabemos que a concentração é bem importante na hora de produzir uma reação química. Nesse caso, quando você altera uma concentração durante um equilíbrio químico, ela vai tentar fazer uma compensação, como se fosse uma balança. Uma balança, quando ela está lá em equilíbrio, quando os dois lados da balança estão iguais e você altera aquele equilíbrio, para que ele volte ao normal, você vai ter que mexer agora lá do outro lado da balança, para que os dois lados, os dois pratos, voltem a estar em equilíbrio. Então, a mesma coisa vai acontecer no caso das concentrações. Então, imagina aí essa primeira reação que tem aí em cima, onde 3H2 mais N2 vai gerar 2NH3. Nesse caso, quando você aumenta algumas dessas, da concentração dessas substâncias, você está quebrando o equilíbrio e forçando a reação a produzir mais daquele que tem menos. Então, nesse caso, observe aí. Quando você aumenta a concentração de H2, você está fazendo com que o equilíbrio se desloque para o lado direito, ou seja, para o lado dos produtos. Isso vai fazer com que haja uma produção maior de NH3, até que esse equilíbrio volte a ser mantido. Então, se você altera o reagente, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado dos produtos, que seria o lado direito. E se for o contrário? Então, quando eu aumentar a quantidade, a concentração de NH3, que é produto, você está favorecendo esse deslocamento para o lado esquerdo. Então, você vai fazer com que haja uma maior produção de reagente. Lembrando que esse tipo de reação acontece nos dois sentidos. E lembra que a velocidade de produção, tanto de reagente quanto de produto, vai ser a mesma. Só que quando a gente quebra o equilíbrio, ele vai processar, ele vai trabalhar para que o equilíbrio volte a ser mantido. E aí ele vai trabalhar fazendo com que haja uma compensação. Se eu aumentei a concentração de 1, o próprio equilíbrio vai tentar fazer com que a concentração que estava lá do outro lado também seja equilibrada. Então, a gente está falando em aumento. Mas se eu diminuir, se eu diminuir a concentração, por exemplo, de um reagente de N2, você vai fazer com que esse equilíbrio volte para o lado esquerdo. Como você quebrou o equilíbrio do lado esquerdo, ele vai trabalhar para que esse lado esquerdo seja abastecido até voltar o equilíbrio mais uma vez. Outro fator que é bem importante é a temperatura. Então, a temperatura também faz com que a reação sofra algumas alterações. E essas alterações são bem importantes. Então, o primeiro passo é lembrar aqueles conceitos de reação que são endotérmicas e exotérmicas. A reação exotérmica é aquela reação que perde energia para o ambiente. Então, a gente vai ter um ΔH que vai ser negativo. E a endotérmica é aquela que absorve energia do ambiente. Isso vai fazer com que o ΔH seja positivo. Nessa reação que a gente tem aí, que é a mesma da anterior, o ΔH, que é a entalpia, vai ser negativo. Isso quer dizer que a reação é exotérmica. E assim, quando você altera a temperatura para mais, quando você aumenta essa temperatura, ela vai favorecer o lado dos reagentes. Isso se a reação for exotérmica. Quando a reação for exotérmica e você aumenta a temperatura, ela favorece o lado dos reagentes. Quando for endotérmica, ela vai favorecer o lado dos produtos. Ou seja, reação exotérmica, o deslocamento acontece para a esquerda quando aumenta a temperatura. Reação endotérmica, o deslocamento vai favorecer o lado direito dessa reação. Então, aí tem na tabelazinha, demonstrando aí para vocês o aumento da temperatura, onde o equilíbrio se desloca para a esquerda, favorecendo a produção de H₂ e N₂. Já a diminuição da temperatura nesse mesmo sistema. Então, você está lá no mesmo sistema, que é exotérmico. Se você diminuir a temperatura, você vai favorecer o lado direito, tá? Então, a produção de NH₃. Outro fator que pode deslocar o equilíbrio é a pressão. E a pressão é importante ressaltar que quando a gente fala de pressão, a gente está falando de substâncias gasosas, tá? Então, se nessa reação houver alguma substância, seja sólida ou líquida, ela não vai participar dos cálculos que a gente vai fazer, não vai participar dessa reação diretamente, tá? Então, a pressão não vai alterar em nada essas substâncias. Então, quando a pressão aumenta e essas substâncias são gasosas, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido que favorece a redução do número de moléculas na fase gasosa. Ou seja, quando a pressão diminui, o equilíbrio se desloca para o sentido que possui maior quantidade de matéria. Então, vamos ver aí como é que acontece. Nessa tabelinha, mostrei para vocês quando aumenta a pressão, o equilíbrio desloca-se para a direita, que é o sentido que favorece a produção de NH₃. Por quê? Lembra quando a gente fala sobre quantidade de matéria? Eu estou falando sobre esses índices, esses valores que tem antes das moléculas. Como a gente pode ver aqui, o H₂, ele tem três moléculas. E o N tem uma molécula. Então, somando o que eu tenho aqui como reagente, dá três mais um, dá quatro. E como produto, eu só tenho dois. Então, quando eu aumento a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para o lado que tem uma menor quantidade de matéria. Então, nesse caso, ele se desloca para a direita. Já se eu diminuir a pressão, o equilíbrio vai favorecer o lado esquerdo, que seria o lado que tem uma maior quantidade de matéria. Então, a pressão vai ser influenciada por essa quantidade de matéria. Mais uma vez, só participa dessa contagem dos índices as substâncias que são gasosas, sólidas e líquidas. Ela não entra na... Ah, beleza. Então, eu já sei que se um lado estiver maior ou menor, isso vai alterar de acordo com a pressão. Mas, se os dois lados estiverem iguais, observe essa reação aí. Eu tenho 2HCl e do outro lado eu tenho H₂ e Cl₂. Observe que, nesse caso, os dois lados têm a mesma quantidade de matéria. Ou seja, eu tenho 2 mols do lado esquerdo, 2 mols do lado direito. Nesse caso, a pressão não vai alterar esse equilíbrio. Então, nesse caso, ela vai continuar em equilíbrio e não vai ser alterado para nenhum dos lados. E nessa segunda reação? Observe essa segunda reação, onde o CaCO₃ se transforma em CaO e CO₂. Só que, observa que o CaCO₃ é sólido. E o CaO, ele é sólido também. Só temos gasoso o CO₂. Nesse caso, eu só vou obter essa contagem do CO₂. Então, apenas o CO₂ que tem índice 1. Então, eu tenho 1 como produto e 0 como reagente. Nesse caso, se eu aumentar a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para o lado que tem menor quantidade de matéria, que seria o lado dos reagentes, que é o lado do CaCO₃. Então, nesse caso, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Beleza? Também dá para analisar essas informações graficamente. Então, vamos ver aí. Eu tenho um gráfico. E nesse gráfico, você pode observar, de acordo com essa alteração que tem aqui, que foi aumentada a concentração de H₂. Quando eu aumento a concentração de H₂, ou seja, H₂, para essa reação, ela é um reagente, eu vou favorecer o lado oposto. Então, eu vou favorecer a produção de H₂, que é produto. Então, nesse caso, observa que o gráfico demonstra que a curva aumenta do lado do produto e diminui do lado dos reagentes. Então, nesse caso, ele vai tentar fazer com que haja uma produção maior de H₂, até que ela volte ao equilíbrio, até que ele volte à linha reta, e o equilíbrio volta a ser alcançado. Agora, a gente tem o deslocamento por alteração da pressão. Observa que, nesse caso aqui, você vai observar a quantidade de matéria que existe. Eu tenho 3 e 1, dá 4, e do outro lado nós temos 2. Então, nesse caso, quando eu aumento a pressão, ele vai favorecer o lado que tem a menor quantidade de matéria. Então, observe aí que aumenta consideravelmente essa quantidade até voltar o equilíbrio. e é lógico que, enquanto um aumenta, a outra quantidade tende a diminuir. E ele diminui até voltar ao equilíbrio. Então, observem que, nesse caso, a pressão vai ser alterada de acordo com a quantidade de matéria que a gente tem de cada substância. E agora, por temperatura. Então, a temperatura, lembra que ela vai depender se a reação é endotérmica ou se é exotérmica. Então, quando a reação for exotérmica, ou seja, perde calor, ela vai favorecer o lado esquerdo, que é o lado dos reagentes. Então, observa aqui, a reação perdeu o calor e está favorecendo o lado do reagente. como é que eu vou saber só olhando para o gráfico? Observa que quem está aumentando a sua concentração é justamente as substâncias que estão antes das setinhas, H₂ e N₂. Então, por isso que está aumentando a concentração do lado esquerdo e a do lado direito está diminuindo. Então, nesse caso, nós temos que ter essa informação se a reação vai ser endotérmica ou exotérmica. E o catalisador? Ele vai alterar alguma coisa? Nesse caso, o catalisador não altera o equilíbrio, o equilíbrio continua o mesmo. A única coisa que vai acontecer é fazer com que esse equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Então, você vai conseguir um equilíbrio mais rápido do que o que você tinha antes. Beleza? Então, é isso, tá? Deslocamento do equilíbrio é só uma continuaçãozinha do conteúdo passado. A gente vai responder aqui algumas questõezinhas para que vocês possam captar um pouco melhor. E aí, na próxima aula, a gente dá continuidade. Beleza? Então, vamos lá. Tarefa 1 do livro de vocês aí da atividade para a sala. Fala assim, durante o funcionamento dos automóveis, o ar utilizado para a combustão contém oxigênio e nitrogênio em altas temperaturas. Esses gases reagem produzindo o óxido nítrico. Então, observa a reação, nós temos N2O2 liberando 2NO. O óxido nítrico em contato com o oxigênio é oxidado para dióxido de nitrogênio, que é o NO2. Gás de coloração castanha, um dos contaminantes de o ar nas regiões metropolitanas. Nesse caso, nós podemos observar a reação que é 2NO mais O2 liberando 2NO2. Quando o NO2 é recolhido e armazenado em um frasco, se estabelece um equilíbrio com o seu bímero, que é o N2O4, que é um gás incolor. Observe aí agora, 2NO2 vai fazer a reação e vai liberar N2O4. E aí, a temperatura que ele diz que o ΔH é menor do que zero. Considere os três sistemas em equilíbrio, cada qual representado por uma das três equações anteriores. O primeiro ponto diz, no equilíbrio 1, o aumento da pressão favorece a formação de NO. E aí, se eu aumentar a pressão, na primeira reação, ele vai favorecer a produção de NO, ou seja, o equilíbrio vai estar deslocado para a direita. Lembra, a pressão depende da quantidade de matéria. Do lado esquerdo, a gente tem 1 mol de N2 e 1 mol de O2. Somando os dois, dá 2 mols e do outro lado dá 2 mols. Ou seja, a quantidade de matéria é a mesma reagente e produto. Isso quer dizer que a pressão não vai alterar o equilíbrio dessa reação. Beleza? Segundo ponto. No equilíbrio 2, o aumento da concentração de NO favorece a formação de NO2. Então, observa, ele quer que você aumente a concentração de NO e quer saber se aumentando NO, você vai favorecer NO2. Nesse caso, lembra, quando eu aumento um reagente, eu estou deslocando o equilíbrio para o lado dos produtos. Então, nesse caso, essa daí é verdadeira. Aumentou o reagente, favorece o produto. Aumentou o produto, favorece o reagente. Então, essa é a verdadeira. Terceiro ponto. No equilíbrio 3, a diminuição da temperatura favorece a formação de gás incolor. Quem é um gás incolor? N2O4. Está lá no textozinho. Então, diminuindo a temperatura favorece a formação de gás incolor. Essa reação é uma reação que é negativa, é exotérmica, está liberando calor para o ambiente. Se eu aumentar a temperatura, eu estaria favorecendo o lado dos reagentes. Como ele está diminuindo a temperatura, ele está favorecendo o lado do produto. E o produto é N2O4. Isso indica que essa alternativa também aí é correta. a letra é D. Beleza? Segunda questão. Um dos processos de fabricação de H2 consistia em passar uma mistura de monóxido de carbono e vapor de água sobre um catalisador adequado à temperatura de 50 graus Celsius. A reação é a seguinte, COO mais H2O liberando CO2 mais H2. O procedimento correto para a obtenção de um rendimento de hidrogênio é, lembra, rendimento ele quer que favoreça H2. Ele quer que o equilíbrio esteja deslocado para o lado direito. Então, para que o equilíbrio esteja do lado direito, eu tenho que diminuir a concentração de monóxido de carbono. Monóxido de carbono é CO. Se eu diminuir a concentração de CO, o equilíbrio vai para o lado esquerdo. Lembra que ele quer que o equilíbrio esteja do lado direito, tá? Beleza. Injetar gás carbônico em excesso. Gás carbônico é CO2. Se eu aumento a quantidade de CO2, também estou favorecendo o lado esquerdo. letra C. Injetar vapor de água em excesso. Vapor de água é H2O gasoso. Se eu aumentar H2O, eu vou, logicamente, deslocar o equilíbrio para a direita. Então, essa daí vai ser a resposta certa. Injetar vapor de água em excesso. Beleza. Vamos ver mais uma e as outras duas ficam para vocês esconderem em casa. Beleza? Terceira questão. O éter dimetílico, quando aquecido em recipiente fechado e a temperatura constante, pode se decompor conforme a equação. E aí nós temos a equação C2, H6, O, liberando CH4, CO e H2. durante o andamento dessa decomposição, pode-se dizer a quantidade de mistura gasosa diminuiu ou diminui. Posso dizer que ela diminui com esses dados? Não. Letra B, a pressão total da mistura gasosa permanece constante. letra C, a pressão parcial de H2 é igual a de CH4. Letra D, a quantidade de H2 é menor que a quantidade de CO. Letra E, o equilíbrio não se altera com variações de pressão. Nesse caso, observe o seguinte, como nós estamos falando de um equilíbrio e que esse equilíbrio não foi quebrado, então observe que o equilíbrio não foi quebrado, nós podemos dizer que a pressão parcial de H2 é igual à pressão de CH4. Lembrem que apesar de ser uma reação química, eles estão lá no recipiente fechado que não pode trocar a substância com o ambiente. Então, nesse caso, a pressão que está o reagente está os produtos também. Então, nesse caso, a pressão vai ser a mesma. Beleza? Então, a resposta certa é a letra C. Vai ficar duas questõezinhas para vocês responderem em casa, bem simplesinhas, e qualquer dúvida aí na próxima aula a gente responde com vocês, beleza? Então, por hoje é só. Agradeço a todos e até a próxima. e aí, E aí, E aí,